Fala, galera! Vitor Balcionas aqui e hoje eu vim falar pra vocês da briga entre a Lívia Andrade e a Antônia Fontenelle. A confusão deu muito o que falar entre os internautas e acabou resultando no fim da amizade entre Lívia e o jornalista Léo Dias. Nesse domingo, dia 21, o Léo Dias abriu seu coração por meio de um desabafo no Twitter e afirmou que sua amizade com a apresentadora Lívia Andrade chegou ao fim. Após a polêmica envolvendo Antônia Fontenelle no programa Fofocalizando, o jornalista e blogueiro do UOL comentou sobre estar bem no meio de uma briga entre duas pessoas que ama. E ainda completou, abre aspas, Lívia não olha mais na minha cara, eu lamento, perdi o Mirman, fecha aspas. Triste, né? Pra quem não lembra o que rolou entre as duas loiras, deixa eu refrescar a memória de vocês. O Léo Dias convidou Antônia Fontenelle pra entrar ao vivo em uma chamada telefônica durante a transmissão do programa, mas a participação da atriz foi barrada horas depois da proposta. A Fontenelle acusou a Lívia Andrade de ter sido responsável pelo veto e questionou em uma série de stories no seu Instagram a carreira da Lívia no SBT. A loira ainda contestou qual poder que a Lívia tinha sobre o programa, já que deixou o problema pessoal influenciar nas pautas que seriam transmitidas. Na época, o SBT divulgou uma nota na qual afirmava que a entrevista não foi ao ar por decisão da direção do programa. Mas a treta já tinha rolado e o Léo Dias estava entre a dupla. Na madrugada desse domingo, o Léo Dias explicou o porquê de ter convidado a youtuber pra participar do Fofocalizando. Em uma série de tweets, o blogueiro falou que a sua intenção era pressionar Fontenelle a falar de Eduardo Costa e ainda desabafou sobre a situação complicada do programa. Silvio disse que ia acabar com o Fofocalizando. Eduardo Costa sempre dá ibope. Na época, a treta deu muito o que falar nas redes sociais e rendeu vários comentários entre os internautas que criticavam o posicionamento imparcial de Léo Dias. O blogueiro também não deixou esses comentários passarem em branco e falou no Twitter que odeia mentiras e por isso foi sincero quando Antônia perguntou o motivo de não ter entrado no ar. Ele ainda comentou que o problema é que Fontenelle tem que aprender a diferenciar entre o público e o privado. Léo Dias lamentou muito o fim da amizade com a Lívia e até comentou sobre um período que ele morou na casa da apresentadora em São Paulo. Em um momento delicado, quando ele enfrentou uma luta contra as drogas, ele escreveu o seguinte O blogueiro e apresentador ainda comentou que espera um dia ter amizade com a Lívia de volta e desabafou sobre questionar até a sua permanência no SBT, pois ele não está feliz. O Léo Dias se despediu dos internautas e deixou um clima de tristeza na rede social. Nossa, gente, é realmente pesado, né? Mas e vocês? O que vocês acharam do fim da amizade do Léo Dias com a Lívia Andrade? Deixa aqui nos comentários pra gente saber o que vocês estão achando. Fala pra gente o que vocês estão achando também dos nossos vídeos. Então comenta, curte, compartilha, ativa o sininho da notificação, se inscreve no canal e até a próxima. A Caras agora está no Top Buzz. Corre pra seguir a gente lá e ficar por dentro das notícias mais quentes da internet. É só baixar o aplicativo Top Buzz, seguir a Caras Brasil e pronto! As últimas novidades na palma da sua mão.